O que é, Cristina? Você não é feliz com o Luiz Fernando? Eu adoro ele, Ana. Mas eu fico tão desanimada. Eu tenho a sensação que ele não gosta de mim. O que é isso, Cristina? O que pelo menos não gosta tanto. Queria tanto que ele gostasse. Você não mudou nada mesmo, né? Sempre com a mania de reclamar. Nunca satisfeita com nada, né? Não, eu tô satisfeita, sim. Afinal, ele é um bom marido. Ele gosta... Cristina, você não vai agora contar suas intimidades pra mim, não é? Olá! Barreto! Que boa surpresa! Eu resolvi vir almoçar em casa. Ah, que bom! Tudo bom, Cristina? Então vai. Tá melhor? Oh, sim. Foi tudo uma dor de cabeça, mas nada. Que bom. Cris, você vai ficar pronta, sabe, com a gente? Não, não posso. Eu marquei com a Ritinha um lanche lá no Torpedo. Você tá melhor mesmo? Bom, mas antes de ir, eu queria fazer uma pergunta ao casal. Será que eu posso usar o galpão da garagem pra dar uma festinha aqui? Uma festinha? É, uma festinha. Sabe o que que é? A Ritinha, ela faz aniversário. A gente tava pensando em dar uma festa pra ela, pra gente poder dançar twist, rock. Twist, Cristina? Mas o que que tem? Quando você quiser, Cristina. Ai, que bom, Barreto. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Que bom. Então tá. Deixa eu me despedir. Um beijo. Até logo. Eu vou pra lá. Ah, Barreto. Qualquer hora eu passo lá no escritório. Quando você quiser, Cristina. Um abraço. Até logo. Que cara preocupada é esta? Eu só quero que você se preocupe comigo. Não, é que eu fico pensando que a Cristina às vezes se esquece que ela é uma mulher casada, que é mãe. Mas também é uma criança. Não se esqueça que ela só tem 18 anos. Ela é uma criança, mas ela tem responsabilidade. Eu vou mandar a Bar servir o almoço. Eu vou mandar a Barreto. Eu vou mandar a Barreto. Armando, eu acho que eu vou gravar um disco. Que bom. Que bom? É, Mara. Você vai gravar um disco. Que bom, né? Armando, eu te conto o sonho da minha vida e você diz que bom? O que é que você quer que eu diga, Mara? Você anda muito nervoso, sabia? Tá bom, desculpa. Eu tô com a vida cheia de problemas mesmo. Então conta pra mim. Quem sabe eu posso te ajudar. Olha aqui, Mara. Eu acho que eu tô te atrapalhando aqui na gravadora. É melhor eu ir embora. Se você vier até aqui, você vai me contar. Eu não queria te envolver, Mara. Envolver? O que que tá acontecendo de tão perigoso, Armando? São os problemas aí que eu me menti. Mara, vamos gravar? Vai lá, Mara. Depois a gente conversa. Não fica assim, tá? Tudo tem jeito. Não some, hein? Obrigada, Mara. Nada. Não, café eu não quero, não, Mara. Ah, não quer? Pochou bastante, né? Tava com bastante fome. Tá bom. O Luiz Fernando passou no escritório hoje. Não foi? É, foi falar sobre o emprego. E você vai conseguir pra ele, não vai? Ah, vamos ver. O seu cunhado é uma pessoa difícil de se lidar. Você sabe disso, né? Mas eu tenho a impressão que ele está mudando. Por quê? Você se lembra de uma carta que eu falei pra você? Que o pai tinha deixado pra ele? Lembro, lembro. Pois é, Barreto. Eu não sei exatamente o que tem dentro da carta, não. Mas eu sei que depois que ela apareceu, ele ficou tão animado. Ele disse isso? É, ele conversou com o Armando. Armando? É, o melhor amigo dele. Então ele leu essa carta pro Armando. E parece que o Armando deu um bom conselho pro Luiz Fernando. Porque, olha, ele mudou da água pro vinho. Armando. 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 Obrigado.